Olá pessoal e seja bem-vindo ao canal Game Systems, é a primeira vez que está assistindo. Hoje quem fala com vocês aqui é o Márcio e estou trazendo a continuação do Call of Duty Black Ops para o Nintendo Wii. Bem, esse episódio aqui vai ser o Project Nova. Bem, vou colocar logo aqui para a Result. E deixa eu carregar, né? Não, não. Não, não. Mas o Red9 está contando a história do passado dele, se não me engano é antes do At-Word, World at War, do Call of Duty, que também se contem na segunda guerra Bem, essa fase aqui já está bem mais bonita que a anterior né A fase anterior estava muito feia Como essa daqui não tem muita cor Eu vou pensar em volta aos eventos daquele dia Dr. Friedrich Steiner Esse homem já ofereceu a co-operação para a nossa causa Ele não vai ser desculado Se obedecer essa ordem E você será derrotado Bem, todo mundo aqui feliz né No meio da neve O que aconteceu em Stalingrad? Entre você e Dragovic? Quando a ocupação alemã começou Ele e seu ladrão, Kratchenko, deixaram os meus homens e eu Sem esperança As províncias e reforçamentos foram feitas Feitas, mas não feitas Dragovic e Kratchenko São oportunistas Manipuladores Eles não devem confiar, Dmitri Dmitri, Kratchenko Foi um dos homens mais velhos que eu nunca conhecia Ele lutou por meu lado Desde a siege de Stalingrad Para a caixa de Bolívia As amigas ele mantém Ensuremos que a nossa vitória 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 A sua vitória Deve ter que me apetar aqui Bem, eu tenho que ter que me apetar aqui Não sei o que eu não sei o que eu não queria, mas... Pelo que o cara queria me matar assim na rua Vou mexer até aqui, vou basculhar um pouco Eu tenho que arranjar urgente o controle original Essa pirata que é muito ruim Eles têm tentado antes, não deixem eles Quase É uma chumbo Vezes Coisa Vezes Vezes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele não está aqui. Ele está aqui. Acho que ele está perto. O que é isso? Ahi, abri, coitado. Afini, abri! E aí! Saudade! Ai! Vizion! Na тебя! O que é isso? Ué? Não estou morrendo aqui de um jeito muito estranho, cara. O que é isso? Estou escondido agora. Estou escondido agora. Estou escondido agora Olha que lado. Deu um bug ali, ó. O que é o que é o que é o que é? I'm the best! What do you think? I'm the best! I'm the best! I'm the best! Come on! I'm the best! We'll do the generator! I'm the best! We're the best! Quaz! I'm the best! Acertei Deve ser logo aqui E aí Deve ser Deve ser O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vida é isso! A vida é a vida! A vida é a vida! Deixa eu ver aqui se tem algo... O que é isso? 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Não acaba não? Tchau, tchau! 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 Tchau, agora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?